Vamos imaginar a cena, o Papai Noel descendo pela chaminé todo, ho, 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 trazendo o meu computador, colocando embaixo da árvore de Natal, todo mundo vai rir de orelha a orelha, não vai? Na Star Computer você pode comprar o seu presente de Natal, aliás tem os suprimentos, tem os acessórios, a assistência técnica, a pronta entrega, vai todo mundo falar ho, 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 não vai? Com certeza vai, queria uma ideia de preço pra você comprar e deixar o seu Natal lindo, lindo, diga pra gente, Kellen. É um Atlon 1.2, ele tá com 128 de memória, HD de 20, kit multimídia de 56X, fax modem 56K, monitor de 15 polegadas. Preço? 1,449. Ou? Uma mais 24, de 88 reais e 44 centavos. E o Pentium 3, como é que está? Pentium 3.100, com 128 de memória, HD de 20, kit multimídia, fax modem, monitor de 15 polegadas da LG. Quanto? 1,569. Ou uma mais 24, de 95 reais e 66 centavos, não pode perder não, de domingo a domingo, direto e reto na Paulo Fatini, 507 em Guarulhos, qual o telefone? 6461-0088. Mas tem também no SP Market, qual o telefone? 5541-7120. Se você preferir, em Alphaville também tem telefone? 4195-8400. Star Computer, pra você estar com tranquilidade nesse Natal e presentear a pessoa que você gosta.